Um escritório vai coletar e analisar todas as informações sobre objetos voadores não identificados observados pelos diferentes braços das Forças Armadas dos Estados Unidos. O Grupo de Identificação e Sincronização de Gerenciamento de Objetos Aéreos substitui a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, criada em agosto de 2020 e então confiada à Marinha dos Estados Unidos. O novo escritório ficará sob a responsabilidade do subsecretário de Defesa, encarregado de Inteligência e Segurança. Este é um sinal de que, para as forças americanas, os fenômenos aéreos não identificados não vêm de homenzinhos verdes, mas de adversários muito reais dos Estados Unidos. Washington está particularmente preocupado com a capacidade de espionagem da China usando drones ou outros meios aéreos. O futuro diretor do escritório, ainda não nomeado, vai sincronizar as atividades nesta área e os serviços de inteligência americanos. O Pentágono lançou três vídeos no ano passado, feitos por pilotos da Marinha, um em novembro de 2004 e os outros dois em janeiro de 2015, mostrando encontros com fenômenos aéreos não identificados. Em um deles, é possível ver um objeto alongado que se move rapidamente e que, poucos segundos após ser detectado pelos sensores da aeronave da Marinha, desaparece com uma aceleração repentina. No outro vídeo, um objeto é visível acima das nuvens e o piloto se pergunta se é um drone.